Boa noite, boa noite, boa noite pessoal, muito bem-vindo nessa live, a primeira live do ano de 2021, uma live incrível, iniciando esse ano maravilhoso com... aí chegou meu grande convidado que eu vou apresentar pra vocês agora, uma série de lives que visa o que? A gente já começar turbinando 2021 com o máximo de intensidade no nível de positividade, algo incrível e maravilhoso e hoje pra começar já arregaçando tudo, a gente tem um grande parceiro de propósito, um grande amigo aqui, eu vou falar pra vocês, hoje vai ser um encontro de almas, eu nunca tive o prazer de me comunicar diretamente com essa pessoa, mas é uma pessoa maravilhosa que eu aprendi a admirar há anos, eu já venho acompanhando o trabalho dele e hoje eu convidei ele pra fazer parte desse projeto aqui de uma série de lives e ele aceitou prontamente, vou falar pra você, eu vou fazer uma breve introdução de quem é o grande amigo de alma aí, o Wallace Lima, aqui ó, ele me mandou um mini currículo, mas na verdade pra mim é uma bíblia isso aqui, de tão bacana que é essa informação e enquanto eu vou apresentando pra vocês o Wallace, que dispensa apresentação, mas é muito legal você entender quem é essa pessoa e a importância que ele tem no mundo da saúde e no mundo brasileiro, eu peço pra você o seguinte, coloca aqui nesse aviãozinho e envie para o máximo de pessoas possíveis, envie pra duas pessoas, três pessoas que seja, que você entende que vai ser benéfico pra você também receber essas informações. Olha, só pra você entender quem é o Wallace Lima. O Wallace Lima é um dos pioneiros na saúde quântica no Brasil, sendo o organizador do Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida na feira Expo Quantum. De 2009 a 2017 reuniu grandes nomes da ciência no Brasil e do mundo na promoção de que um novo paradigma científico com base na física quântica e relativista, neurociência epigenética, entre outras áreas da ciência moderna. Mais de 60 mil pessoas se beneficiaram nesses eventos. Laureado com a Noetic Medal for Consciousness and Brain Research do Instituto dos Estudos Noéticos Avançados da Califórnia em 2009, com o prêmio Kokmahá Sabedoria do Sétimo Encontro Estadual dos Terapeutas e Profissionais Holísticos de 2012. Pega essa fera que a gente vai fazer a entrevista aqui. Palestrante internacional, autor, compositor, escritor, poeta, autor de nove livros, best-seller. Imagina o que vem pela frente. Então eu vou chamar ele aqui pra participar dessa live comigo. Enquanto isso, vai chamando a galera pra participar. E essa live vai ficar gravada sim, porque merece estar gravada. Vamos ver aqui. Olha quem tá aí, meu mestre! Meu amigo, seja muito bem-vindo. Querido Gustavo, tudo bem? Tudo bem, eu fiz aquela apresentação básica tua. Sinta-se na minha casa, aqui no meu escritório. Aqui, ó. Você vai ter a obrigação de assim que a gente se encontra pessoalmente de autografar esse livro e os outros todos que eu vou adquirir com certeza que são excelentes obras. Muito bem-vindo, Wallace. A palavra já está contigo. Começa contagiando positivamente essa galera. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Parabéns aí pelo seu trabalho, divulgando muitas coisas boas. Nós estamos precisando ouvir as pessoas, né? Que estão levando a vida com propósito nesse momento. São desafiadores que a gente tá vivendo, né? Então, pra mim, é sempre uma alegria poder compartilhar conhecimentos e também encontrar as pessoas. Eu acho que a vida é feita de encontros, né? Então, pra mim, isso é maravilhoso. E quando a gente encontra com a outra pessoa, a gente termina expandindo, unindo as nossas habilidades, e os nossos talentos, né? E expandindo aquilo que a gente sabe fazer bem. Então, feliz de estar aqui com você, Gustavo. Vamos nessa. A felicidade é minha e ela é o que contagia essas pessoas todas. Ela tá, pra mim, também tá titubeando aí a tua... Não sei se só pra mim. Eu me vejo bem, mas... Eu me vejo bem, mas você tá falhando pra mim. Agora, não sei se é a minha internet, se é a tua. Você tem mais experiência do que eu. Eu tenho, mas você, de vez em quando, tá... Agora, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, que eu tô, na verdade, no hotel... Então, fica até como um teste, né? Então, não sei se pode estar oscilando aqui a minha internet, pode ser. Pode ser, mas eu tô conseguindo te escutar mesmo um picadinho... Pra você aí, a... Vamos ver pro pessoal. Pessoal, se tem... Quem pode comentar pra como que tá o meu áudio, o áudio do Wallace, como que tá o vídeo. Se alguém puder comentar aí pra gente entender. Mas pra mim, eu escuto picado, mas eu te escuto, tá? Ele tá dando uma travadinha, mas ele vem e consigo ver você, sim. É, eu tô te ouvindo também. Um pouquinho picado, mas tô conseguindo acompanhar, sim. Não, show de bola. Então, vamos começar. Não, eu... Pra mim, eu tô escutando super bem. Beleza, vamos ver outras pessoas. Não disse que tá mudo ou disse que tá beleza. Vocês estão me ouvindo aí? Dá um feedback aí pra gente, Laís. Quem estiver aí, que nos acompanha. Seu áudio está bom. Está tudo bem, então está... Tá ok, tá escutando bem. Tá ótimo. Tá ok, então, bom. Então, pelo jeito, tu tá... Tá ótimo. Olas, primeiramente, mais uma vez, obrigado por você aceitar esse convite. Eu sei o quanto que é a tua agenda, eu sei como que você tá aí caminhando. A gente acompanha no teu store, acompanha essas lives de surpresa. Eu só tenho que agradecer aí muito pelo prazer de conseguir trocar um pouquinho dessa experiência com você. O propósito é lindo. Eu já te acompanho há muito tempo. Quando eu comecei a procurar do Gregory Braden, Joy Dispenza, e aí eu comecei a ver que você teve a oportunidade de estar em contato com eles. presencialmente, agora nessa última live que você fez com o Joy, foi muito bacana. Eu assisti tudo. A pessoa tem que conhecer o canal do YouTube do Wallace. Não só o Instagram é muito bacana, mas o YouTube dele, galera, pode ir lá e conhecer bastante do conteúdo que ele tem compartilhado. Incrível. E eu queria que você já começasse, eu já fiz uma bela de uma apresentação tua, eu queria que você já começasse falando um pouco dessa situação do consumo de informações, do consumo de, no momento que a gente viveu de tenso de 2020, começando as incertezas de 2021, como que a gente pode, de uma maneira saudável, fazer uma boa gestão disso para que a gente possa tirar o máximo de proveito de situações como essa. Olha, Rondolf, eu tenho trabalhado muito com a perspectiva de que nós vivemos num universo inteligente, onde a gente se comunica com essa inteligência o tempo todo, e que esse universo tem um propósito evolutivo, e que nós trazemos a informação também, digamos assim, nós somos um mini-universo, um universo em miniatura, então nós interagimos com esse poder, interagimos com essa inteligência, que está o tempo todo nos convidando para um processo evolutivo, para um processo de crescimento, né? Então, a partir dessa perspectiva, eu procuro sempre olhar para as crises, para os desafios, dentro de uma perspectiva evolutiva, ou seja, tudo na vida são oportunidades evolutivas que nós estamos tendo, por mais difíceis, por mais, às vezes, traumáticas situações que nós passamos, nós temos aí algo a aprender, né? A grande questão que me parece, eu tenho trazido uma reflexão sobre essa questão, de que nós somos armazenadores de informações, né? De dados, né? Nós o tempo todo estamos armazenando informações, estamos armazenando informações, né? E o nosso cérebro tem uma prioridade... Tem alguma coisa a ver com o tal do registro a caixa, os que dizem essas coisas assim, faz uma similaridade com isso? O registro a caixa seria, na verdade, o grande manancial de informação, de que tem tudo lá, né? Tem tudo lá, tudo o que já aconteceu. É o grande HD. Oi? É, é exatamente. E que nós interagimos com esse grande HD, né? E nós temos, cada um, o nosso HD pessoal, que também está conectado a esse grande HD, né? Porque nós trazemos, através dos nossos genes, nós trazemos a história evolutiva do universo dentro da gente, né? A história evolutiva da raça humana dentro da gente, né? Então, já tem essa inteligência inserida. É, nós já trazemos, porque nós somos... Nós viemos, todos nós, de um pai e de uma mãe, né? E nosso pai e nossa mãe viemos também de um pai e uma mãe também. E esses registros, eles vão sendo catalogados, né? E cada pessoa, cada ser humano, cada experiência que está vivendo, ela tem a oportunidade de aprimorar, de aperfeiçoar esses registros. Aí onde está a grande magia, a grande magia do ser humano, é essa possibilidade do aperfeiçoamento, né? De requintar esses dados, esse banco de dados, né? E aí a importância, a importância da gente entender que nós temos autonomia de mexer nesses dados, de aprimorar os dados, né? E até mesmo de diminuir o seu impacto. A grande, o grande desafio é aprender a lidar com esse banco de dados, né? Porque o cérebro, ontem eu falava numa live que eu fiz, né? Surpresa, né? Sobre a questão de que o cérebro é um grande simulador, né? Ele, ele... Tudo que a gente vem acumulando de informação, ele está ali e ele fica numa brincadeira de simular essas experiências dentro de uma perspectiva, dentro de uma lógica racional de proteção, de sobrevivência, porque o instinto, digamos assim, mais primal que nós temos é o instinto de sobrevivência. E o cérebro, ele opera o tempo todo nessa perspectiva de estar nos protegendo. E como é que ele opera na intenção de estar nos protegendo? É simulando aquilo que não deu certo, em ordem de prioridade, aquilo que mais nos machucou, aquilo que mais nos fez sofrer, né? Então ele deve... Teoricamente, ele tem uma boa intenção da... Teoricamente, ele tem a boa... A boa intenção de proteção. E que nos impede a evolução, teoricamente. Ele tem uma boa intenção de proteção. A questão é que nós precisamos ter clareza disso para a gente olhar para o nosso próprio pensamento e dizer, olha, está tudo bem, está tudo sob controle, já entendi o recado, eu posso ir... Eu já passei por tudo isso, mas agora eu estou podendo andar com minhas próprias pernas, eu estou num novo momento da minha vida, entendeu? Ou seja, para que você não entre no gatilho de estar revivendo o passado que lhes fez sofrer. Porque uma tendência que nós temos é de reviver, de ressentir os nossos piores momentos. Então, se você não tem clareza disso, e se você está, por exemplo, com a mente muito acelerada, com a mente muito estressada, a sua capacidade de discernimento vai caindo, entendeu? Então, praticamente, o cérebro... Eu costumo chamar de loja de departamento, eu costumo chamar de shopping das maldades, que a gente costuma fazer muitas maldades com a gente mesmo, o shopping das ilusões. Ou seja, a gente entra naquele shopping ali, que é exatamente esse banco de dados, essas redes neurais que estão lá, todas essas informações, e ele fica nos apresentando. Se nós não estamos presentes, se nós estamos em um nível de estresse, nós perdemos o controle, a capacidade de diálogo com esse banco de dados. Não, mas está tudo bem. Isso aconteceu lá na minha infância, isso fez parte da minha evolução. Isso foi uma coisa importante para mim. Eu reconheço aquela situação que aconteceu lá com meu pai, com minha mãe, sei lá, seja com quem for. Então, nós perdemos essa capacidade do diálogo, e aí nós ficamos levando uma vida infernal. Então, às vezes, eu converso com pessoas que estão completamente dominadas pelos seus pensamentos. Elas não têm autonomia sobre a sua vida, porque elas estão exatamente sendo teleguiadas por esse banco de dados, entendeu? E aí, quanto mais a pessoa resiste, quanto mais a pessoa não aceita, quanto mais a pessoa se revolta, mais reforça o banco de dados, entendeu? Com certeza, com certeza. Então, eu venho utilizando a técnica do deixar ir, que eu fiz, eu dei uma sofisticada a partir do trabalho do... Que é exatamente a gente criar a habilidade de deixar ir. Deixar ir é simplesmente você entregar, ou seja, aconteceu, passou. Let it go. Então, no momento que eu resisto, no momento que eu reclamo, porque, às vezes, o pensamento é tão auto-obsessivo, né? Que nós chegamos a nos revoltar por estar pensando sobre aquilo. Então, às vezes, eu conheço a pessoa, mas eu não queria estar pensando sobre isso, mas não sei como fazer. Então, a pessoa entra num estado de revolta, né? E quanto mais ela se revolta, ela está dando energia para esse banco de dados, né? Então, desde aí, nós conseguimos também observar, sem resistência, sem perguntas, né? Enfim, é sem... E como ganhar essa consciência para deixar ir? Como é que é? Como eu consigo identificar, porque, às vezes, a gente está tão preso naquele fluxo de pensamentos negativos, e aí a gente vê até que teve informações científicas que o nosso corpo, ele vicia em emoções nocivas mais do que cocaína e açúcar, acaba ficando, tendo aquele ciclo, né? E como que eu consigo identificar? Qual é a grande dica que eu falo? Opa, peraí. Deixa eu observar e deixar aí. Como eu consigo ter esse start? Como eu consigo despertar esse momento em mim? Pois é, a primeira coisa é você perceber pensamentos que se repetem, né? Pensamentos repetitivos, circunstâncias que se repetem, e que são automáticas, ou seja, você não está intencionalmente... Você não está intencionalmente se movimentando naquele sentido. Esses pensamentos, eles simplesmente, eles emergem, né? Eles emergem, e quando eles emergem, normalmente tem uma sequência, não vem só, né? Vem um e vem o outro, né? É como se ali você tem uma caixa preta de informações que estão mais ou menos numa mesma faixa de frequência, né? E aí quando você abre, né? Quando você abre aquela caixa preta, eles vão entrando em sequência, né? Então são pensamentos automáticos, por isso que eu chamo isso de shopping das maldades, é como se fosse uma loja de departamentos onde você armazena, né? Onde você arquiva esses bancos de dados, e eles... E num nível mais profundo, a compreensão que eu tenho, Rolendor, é que num nível mais profundo, também é um pedido de socorro, não sabe? Porque nós estamos todos em busca de aperfeiçoamento. O universo está... Não dá pra você ficar aqui deitado na rede, sem fazer nada, né? Naquela lógica do... Você está aqui pra evoluir, você está aqui pra se movimentar, você está aqui pra se aperfeiçoar. Então aquilo que não foi resolvido, bem resolvido dentro de nós, ele é como se ele estivesse pedindo um socorro. Então, por outro lado, nós podemos olhar pra essas memórias que nos tiram energia, que nos botam pra baixo, que comprometem muitas vezes o nosso amor próprio, a nossa autoestima, né? Nós podemos olhar para algo que está pedindo socorro, que está pedindo ajuda, né? E quer sair dessa tortura também, né? Porque, de uma certa forma, é como se esse movimento fosse um movimento da busca do aperfeiçoamento, né? Ou seja, essa memória, ela quer ser curada, né? Ela quer ser curada. E a forma dela querer ser curada é nos importunando, né? É nos importunando. Se a gente... Chamaram a atenção, ela está cutucando. Ela está dizendo, olha, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Lembra de mim. Resolve isso. Acorda. Porque a sua vida vai ficar sempre pesada. Vai ficar te enchendo o saco aqui a vida toda, entendeu? Então termina aqui. Porque essas formas de olhar para o nosso mundo interior é uma forma também de dar um novo significado, entendeu? De ter um diálogo conosco que seja um diálogo produtivo. Porque se você fica só reclamando e se revoltando e ressustindo e perguntando mas por que eu sinto assim? Por que eu penso isso? Por que isso está acontecendo comigo? Você está botando lenha na fogueira, entendeu? Então, assim, são memórias. Às vezes a gente não tem nem ideia porque às vezes eu me pego pensando em coisas e digo, ué, de onde é que está vindo isso? Mas, no entanto, eu acolho. Antes eu me revoltava. Hoje, a partir do autoconhecimento, eu acolho. Então a memória às vezes vem e eu digo, ué, por que? Raiz, onde é que está vindo? De onde é que vem? Qual é a fonte dessa memória? E aí eu simplesmente acolhendo. Acolhendo, eu não estou resistindo. Eu estou dizendo, tudo bem, eu te reconheço e eu quero olhar para você. Eu quero olhar para você e eu estou aqui pronto para cuidar disso. Então, é essa coisa da autoresponsabilidade. Quando eu digo, eu não tenho nada a ver com isso, não sei de onde é que vem, não sei nem. Você está dizendo, olha, as coisas acontecem comigo e eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo comigo. Então, isso também é outra grande peça que o nosso ego também nos prega, né? Que é exatamente você sair e dizer, eu não sei por que está acontecendo isso comigo, por que acontece comigo, só comigo, não sei o quê. Você está saindo da responsabilidade. Então, a orientação que eu dou é acolha. O que está emergindo dos porões do seu subconsciente ou até mesmo do seu inconsciente é alguma coisa que tem sim a ver com você. Não acontece nada, não acontece do nada. Então, é algo que você precisa olhar. É algo que você precisa olhar com carinho, com amor e olhar para isso como uma oportunidade, né? Porque, assim, sempre que nós conseguimos superar um desafio, nós ficamos mais fortes, nós ficamos mais sabidos, nós ficamos mais preparados para a vida. Então, os obstáculos são desafios necessários para que a gente se aprimore como ser humano, né? Então, eu, por exemplo, eu não seria a pessoa que sou hoje se eu não tivesse passado por grandes desafios na minha vida. Certamente você também não. E a maioria das pessoas também não. Então, o Bert Helling traz a perspectiva de que os nossos pais, eles nos deram o melhor que eles podiam. Aquilo que eles não puderam nos dar em termos de afeto, em termos de carinho, em termos de condição material, enfim, cada família tem seus desafios, né? É aquilo que nós precisamos aprender com a vida, entendeu? Então, é muito importante também, Roendorf, dentro dessa perspectiva, a gente olhar com gratidão para aquilo que a vida nos colocou, ou seja, o contexto que a gente foi recebido no planeta, porque como nós estamos dentro de um contexto onde a nossa vibração funciona como um vórtice que nos conecta às experiências, né? Dentro dessa perspectiva quântica, os nossos pais foram escolhidos energeticamente para dentro do contexto, digamos assim, perfeito para que a gente evoluísse. Por mais difícil que tenha sido a relação com os pais, que normalmente não são fáceis, né? Eu mesmo tive muitos desafios na relação com os meus pais. Então, assim, essa compreensão, essa compreensão também nos traz de volta à responsabilidade, né? Ou seja, eu sou responsável por isso. E aí eu passo a ter um outro olhar, né? Eu passo a olhar para os meus pais com uma outra lente, entendeu? Uma outra lente de compreensão, ou seja, aquele desafio, aquela situação era algo, é algo que faz parte do meu aprendizado. Então, com isso, eu vou saindo desse campo minado de estar ativando dentro de mim aquilo que me faz sofrer, né? Ou seja, a gente está potencializando o sofrimento dentro de mim, né? Tem uma frase budista que eu gosto muito, que diz, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a dor, porque nós estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo todos os dias. Então, nem sempre a gente tem a clareza da melhor forma de agir, né? Então, às vezes, nós agimos de uma forma que não é a melhor. Mas nós temos, se nós nos decepcionamos, se nós passamos por uma situação de dor, o próprio parto já é uma situação de dor, é uma situação traumática, né? Nós podemos olhar para essa circunstância dentro de um contexto, dentro de um contexto de tirar a lição daquilo ali, de tirar um proveito, de tirar um significado, de trazer um novo significado. Porque quando eu simplesmente revivo e visito a memória e me vitimizo, né? E digo, eu não tenho nada a ver com isso, ou eu faço perguntas, ou eu julgo, ou eu nego, ou eu não aceito, eu estou exatamente revivendo, fortalecendo o sofrimento, né? Por isso que o sofrimento é opcional. Agora, isso requer uma prática, né? Isso requer, como nós não tivemos uma educação emocional e espiritual também, muito, digamos assim, com muitas limitações, com muitas interpretações que levam muito ao sofrimento, Eu estava vendo uma entrevista com o Rubem Alves essa semana, eu achei muito interessante, assim, que ele falava, nós fomos educados na religião católica, no caso, eu fui educado na religião católica, né? E as pessoas, quando faz uma promessa e alcançam uma graça, faz uma promessa para Deus, seja lá para quem for, e alcançam a graça, normalmente ele pega uma promessa para fazer uma penitência, para subir, não sei quantos degraus de uma ladeira, para levar... para fazer uma coisa para sofrer. Então, eu achei muito interessante o que ele diz, é impressionante como as pessoas acham que Deus gosta de sofrimento, gosta que paguem as suas... ou seja, ele está dando um presente e a pessoa está retornando com a família. Quer sofrer. Coisa pesada. Por que a pessoa não diz? Olha, se eu alcançar essa graça, eu vou ler a coleção de Fernando Pessoa inteirinha, né? Eu vou aprender a tocar violão, eu vou fazer uma... Vou ensinar alguma coisa de bom para outra pessoa, então, de repente. Pois é, vou fazer alguma coisa pelo mundo, por outra pessoa. Então, veja que coisa interessante, né? Olha só que coisa interessante. Nós transformamos a coisa de uma graça como se nós vivemos... Nós temos que pagar uma penitência, um sofrimento, é uma pena, é uma punição, né? Então, aí onde começam essas distorções com que nós fomos educados na religião, como se nós tivéssemos um Deus que está querendo ver o nosso sofrimento. Até na hora de agradecer... É, mas é... A gente agradece com o sofrimento em vez de agradecer dando uma risada... Mas a gente tem o hábito... A gente tem o mau hábito... A gente acaba tendo... Isso que você está falando é extremamente importante ressaltar para o pessoal. Por exemplo, você está aqui conversando contigo, fala assim, nossa, olha assim, cara, você é muito mais bonito, eu gosto de escutar a tua voz agora aqui do que eu imaginava ver no vídeo. Daí a pessoa não sabe nem agradecer, fala assim, ah, obrigado... Tipo assim, ou você encontra uma pessoa, nossa, como você está mais bonita, né? A pessoa, ah, não, que roupa bonita, não, é uma roupa qualquer. A pessoa, a gente já tem essa cultura de não aceitar as coisas. Parece que as pessoas não conseguem nem agradecer esses pequenos hábitos e, além de tudo, você pega um pagador de promessa, né? Que a gente assistiu quando era mais jovem, o cara carregando a cruz para passar o negócio para o que ele fez. Isso tudo acaba atravancando os nossos quesitos de evolução, né? Acaba não trazendo essa percepção e aí a gente não consegue perceber. Por isso que daí a vida te desenvolve de alguma maneira ou de outra. E aí a gente fala que é pela dor ou pelo amor, não é? Ela vai te dar a oportunidade de te desenvolver. E aí termina que nós ficamos como o cérebro, né? Porque se a gente olha para esse banco de dados, como ele dá muita atenção para as negatividades, termina que nós ficamos com essa lente da negatividade. E até para agradecer, ou seja, no caso de uma graça espiritual, que a pessoa acredita que recebeu, que usou a fé e conseguiu uma graça, ela paga com sofrimento, entendeu? Ou seja, é tudo em cima de algo negativo, ao invés de ser a celebração, né? Então, assim, nós precisamos celebrar mais a vida, nós precisamos celebrar as nossas potencialidades, mas nós fomos criados muitos numa lógica de pequenez, de olhar para a dor e transformar a dor em sofrimento, um sofrimento perene, né? Aquela coisa das pessoas se reunirem para falarem das suas doenças, para falarem das suas mazelas, né? E assim, é muito raro. A crença seria o mal do século? A crença limitante seria o mal do século? Olha, a crença limitante, ela está muito ligada também ao medo, né, Roendorf? Eu me parece que nós vivemos uma pandemia de medo, né? Como a pandemia de vitamina D3, que eu costumo dizer que essa pandemia do coronavírus, ela está por trás, ela tem uma pandemia de deficiência imunológica de vitamina D3. E nós temos, se você ver, nós estamos sempre envolvidos em teorias conspiratórias, o nível vibratório, eu venho observando nos últimos anos, como em alguns aspectos, como se tivesse caído o nível vibratório, você vai encontrar muitas pessoas com muita raiva, com muito ódio, com muito sofrimento, né? Ao ler a obra do David Hawkins, que é um psiquiatra americano, que fez aquela escala... Esse, esse. ...cento da... É, pronto, força e poder, pronto. Ele fala, ele fala nesse... Esse livro é fantástico? Fantástico. aí que 85% da humanidade está abaixo do nível de 200 hertz, que é a frequência da coragem, né? Então, o que é que acontece? Estamos, a grande maioria das pessoas estão na força, na resistência, no peso, na ira, na frustração, na inveja, no orgulho. Então, o que é que acontece? Ou seja, é muita... É o aspecto material, é o aspecto duro, né? Onde tudo acontece com muito esforço, com muita dureza, né? E aí, nesse âmbito, a confusão de ideias é muito grande, as pessoas são muito facilmente manipuladas. Por isso que a gente vive hoje na onda das mentiras, das fake news, o que virou uma moda, porque as pessoas são muito suscetíveis, então, elas são muito fáceis de serem manipuladas porque elas estão, elas estão ali num ambiente de muita confusão interna, de muito sofrimento, né? Então, é um momento que requer de todos nós também um olhar de compaixão para os seres humanos, né? Eu tenho me pautado muito nessa perspectiva da compaixão, né? De que é olhar para o outro, que mesmo que ele esteja vivendo num inferno, mas dentro dele ele tem o céu. Todos nós temos, né? E todos nós passamos por desafios. Então, como é que a gente pode, porque simplesmente negar ou excluir o outro nunca foi solução e nem nunca será, né? Perfeito, perfeito. Todos os grandes mestres, como Jesus, como o Buda, né? Que sempre trouxeram esse caminho, ou seja, esse caminho é o caminho dessa ordenação, né? Eu estava vendo o caminho que o Buda traçou, né? Que eu considero um software, né? De superação do sofrimento, que ele chama o caminho dos oito passos. Então, é você ter uma visão correta, é você ter... Caminho do meio. É o caminho do meio, né? É você sair dos extremos, da aversão e também da autopunição, né? Então, você buscar esse caminho. Só que isso, tudo isso requer um movimento de investimento, né? É por isso que eu considero o autoconhecimento o maior ativo que o ser humano pode, o maior investimento que o ser humano pode fazer é em autoconhecimento, né? Então, um passo como esse que nós estamos falando aqui, de certa forma, pode uma pessoa começar a perceber essa importância, porque se a gente começa a perceber que nós trazemos esse banco de dados, dentro desse banco de dados, tem o céu e o inferno, né? Ou seja, tem o paraíso, né? E tem também a pequenez, a visão pequena do mundo. Então, isso cabe a nós, cabe a nós nos instruirmos, nos educarmos, isso é um processo que requer que requer um investimento. Conhecimento. Precisa? É, requer conhecimento, leva você a se conhecer, né? Porque, na verdade, nós somos nós que estamos teleguiando, né? Estamos sendo suscetíveis às nossas próprias memórias. Então, nós temos que ter essa habilidade de lidar com nós mesmos de forma que a gente possa transformar, né? Transformar essas dores do passado em um aprendizado, trazer um outro significado para isso aí, né? Porque o que acontece num momento como esse de crise é que as pessoas terminam se fortalecendo, digamos assim, na sua pior versão. Porque se eu estou, se o meu cérebro está simulando aquilo que não deu certo e eu estou resistindo aquilo, né? Ou eu estou criticando, ou eu estou fazendo perguntas, ou eu estou revivendo, eu mesmo estou aproveitando, quando ele traz, eu aproveito para me queixar da vida, para me colocar numa situação de vítima, então eu estou reforçando um padrão, né? E aí a vibração tende a, né? Você fica prisioneiro, né? Prisioneiro dessas emoções autodestrutivas, né? Então é um processo autoeducativo também. Agora, isso requer um caminho, Requer uma busca pessoal. Então acho que todos nós nesse momento as pessoas que estão sentindo esse chamado, né? Esse chamado do autoaperfeiçoamento, esse chamado evolutivo, todos nós temos esse comprometimento de transformar esses desafios internos em oportunidades, porque tem o espelhamento, né? Tem o espelhamento. No momento que eu me transformo, naturalmente, como nós seres humanos somos conectados eletromagneticamente, naturalmente, eu estou oferecendo essa possibilidade para outra pessoa. Eu estou despertando na outra pessoa algo que eu acessei, né? Então uma coisa que eu sempre digo é assim, olha, quando você se transformar, quando você se curar, quando você conquistar algo que seja, digamos assim, significativo para você, compartilhe isso, compartilhe, para que você possa expandir. A felicidade compartilhada ela multiplica, né? Ela multiplica e outra, né? Essa perspectiva do compartilhar é a perspectiva da abundância também, né? Eu estou me colocando... É a frequência muda, né? Muda completamente, completamente. E aquela coisa, se você é fonte, né? Então, se você está se colocando na perspectiva... Não seca. Não seca, não seca, você... Aí é onde o universo diz, opa, tem uma fonte aqui, então vamos... Vamos... Ou seja, vamos criar as condições para que essa fonte possa continuar jorrando água. Enfim, então é essa perspectiva que as pessoas precisam ter essa clareza que nós não temos... Não temos competidores, né? Num nível mais profundo, né? Porque quando você... Quando você está num processo de se colocar serviço de doação, você está criando, você está abrindo um campo de possibilidades intenso onde algo sempre vai acontecer no sentido de nutrir, de continuar nos nutrindo, né? Então isso é sair de uma perspectiva de escassez, né? É sair de uma perspectiva de escassez, só que isso requer esse autoconhecimento para que a gente, ao invés de estar reclamando que estamos recebendo pouco, nós nos colocarmos numa possibilidade de doar mais, né? Porque o fluxo é o dar, é o dar, o receber e o retribuir, né? Então a gente, ao invés de ficar numa situação de pedinte, né? Às vezes de mendigos espirituais se queixando da vida, se vitimizando, a gente fazia a pergunta o que é que eu posso fazer nesse momento? O que é que eu posso contribuir mais? Então você entra num outro fluxo. Aí essa transição da força, né? Só que essa transição da força para o poder, né? De acordo com o Hawks, você tem essa questão da coragem, né? Então a coragem é exatamente essa coragem. É o divisor de água. É um divisor de águas, né? Então nós temos que ter essa coragem de sair, às vezes, da pequenez. E aí é onde entra o medo, né? Onde entram as crenças limitantes que você falou, né? Então muitas vezes o que deixa as pessoas prisioneiras são exatamente o sistema de crença, né? Ou seja, é um vício... E tem no teu próprio livro, né? Nesse teu livro do Salto Quântico, eu estava dando uma relida de novo, que eu já tinha lido dele faz um tempo. Você tem a frase que é cérebre do Nelson Mandela, né? Você tem medo, o que difere um homem de coragem para o homem que tem medo não é o medo, é a coragem de ultrapassar a barreira do medo, né? Que tem medo vai com medo mesmo assim. Então quando você consegue ter esse movimento, então aí você está acionando a coragem. Mas não quer dizer que eu não tenha medo, eu vou com medo, mas eu faço acontecer, eu rompo a barreira do medo com a ação, né? Com certeza. Inclusive, também é importante nos estudos da psicologia positiva lá de Harvard, né? Eles colocam que o nível de inteligência mais alto, a chamada inteligência positiva, né? Ela é o nível de 90%. Ou seja, 8% de exportadores é... Perfeito, esse nível é maravilhoso. Então ele traz isso. 8% de exportadores faz parte porque não temos como descartar o nosso sistema de sobrevivência. Nós somos seres que viemos de um passado, né? Então, o cérebro sobrevivente não tem como você... E mesmo porque você não pode descartar totalmente porque ele faz parte. Ou seja, se você vai atravessar uma rua de forma displicente, sem olhar de um lado para o outro, você pode ser do outro lado. É que, na verdade, esses sabotadores, eles foram lá no início guardiões da gente, né? E eles ficaram inseridos dentro do nosso cérebro. Ele registrou essa informação no nosso cérebro sobrevivente e não tem como retirar. Mas a gente tem como aprender a controlar isso. Perfeito. Esse que é o grande... Esse que é o grande segredo, né? Exatamente. É que ele... Exatamente. É a gente assumir o comando, né? É a gente assumir o comando e dizer tudo bem. Chega o medo, chega o qualquer sentimento, pode chegar a raiva, chega o medo, chega... Enfim. É inevitável. Vai chegar. É, vai chegar, porque faz parte. Nós somos seres humanos, né? Nós estamos aqui exatamente porque nós estamos nesse processo de aprendizado, né? Então, esses contextos, eles aparecem. Agora, como eu lido com ele é que faz toda a diferença, né? No momento que eu resisto, no momento que eu fico com medo do próprio medo, então eu já caí na rede, né? Se eu resisto, se eu critico, se eu faço perguntas, né? Se eu me vitimizo, então eu... Aí é onde você fica, vira presa, né? Dos processos de... Você só retroalimenta essa informação sem olhar com o olhar que você fala muito bem, que eu gosto muito disso, quando a gente tem a capacidade de ser o observador, né? E aí, como um observador, a gente consegue ter um comportamento diferente daquele fluxo negativo que a gente fica, a gente consegue se observar e sair disso daí. Opa, peraí. O que eu tenho para aprender com isso? Essa é uma pergunta que desperta sabedoria. E o teu cérebro gosta de perguntas inteligentes, né? Ele chega, ele vai te ativar você se você fizer uma boa pergunta para ele tentar te responder. Se você ficar fazendo má pergunta, ele vai falar assim, ah, porque você é trouxa, porque você merece, porque você não tem discernimento. Então, a gente consegue fazer isso. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho dessa técnica da gente trabalhar de uma maneira isenta dessa situação e a gente colocar num outro plano para você, para ter melhores formas de como gerenciar esse momento de sabotagem, esse momento de que está drenando a nossa energia e a gente conseguir restaurar a energia de uma forma positiva. Legal. Boa noite, Vani Cleide. Tudo bem, querida? Pois é. Essa é uma verdadeira arte, o Rendof. A questão da auto-observação, ela tem a ver também com a nossa vontade de estar presente. Então, eu sempre, eu como já fui uma pessoa muito ansiosa, então, eu tinha rinites alérgicas, tinha uma série de alergias, e à medida que eu fui me conhecendo e percebendo como minha mente era muito acelerada, eu comecei exatamente a mudar, a perceber que eu poderia mudar aquele estado, um estado de reação do meu próprio corpo, mudando a minha frequência, mudando a minha frequência. Então, uma das estratégias que eu uso é mudar a respiração, entrar numa respiração lenta, profunda, entrar com algum comando de gratidão, agradecer alguma coisa, começar o dia, já agradecendo alguma coisa, porque é muito comum que os sabotadores, esses programas, esses programas automáticos, gratidão, maravilhoso. É um potinho da gratidão aqui. Esses programas automáticos, eles surgem quando você acorda, eles surgem de madrugada, se você vai no banheiro, eles surgem em qualquer momento, na hora que você vai dormir. Então, essa coisa de uma auto-vigilância, e apenas dizer, estou te reconhecendo, eu estou te vendo aí. E aí, você entra com um significado novo para a experiência. Eu também gosto muito da técnica do Ho'oponopono, a técnica do Ho'oponopono, técnica maravilhosa, para limpar, para fazer essa limpeza dos dados, o EFT, a própria meditação, eu sempre medito todas as noites antes de dormir, a última coisa que eu vou fazer antes de ir para a cama é meditar. Ou seja, ter um tempo ali, e aí, nesse momento que você senta para meditar, é o momento de você se auto-observar. Porque quando você, se você tem essa máquina que não para de produzir informação, não para de produzir conteúdos, ou seja, que está o tempo todo acionando esse banco de dados, esse banco de dados, ele é algo que está querendo ser curado, ele é algo que está convidando para um aprimoramento. Então, esse momento também, ele passa a ser um momento também de observação das prioridades, ou seja, as prioridades que você está precisando olhar para a sua vida, porque se você não olha para essas prioridades que o subconsciente está trazendo, que emergem automaticamente, elas vão ficar enchendo o teu saco o tempo todo, entendeu? Então, enquanto você não encontrar uma solução para isso, ou seja, desarmar esse gatilho, trazer um significado, novo para essa experiência, trazer o aprendizado dessa experiência, ou simplesmente deixar ir, o deixar ir é simplesmente você olha e diz, olha, isso aconteceu de fato, mas assim, passou, ou seja, não entra ali num diálogo, não estimula, porque a questão é que nós queremos encontrar uma resposta para tudo, nós queremos encontrar uma solução para tudo, ou seja, tem esse lado do ego e aí no nível do ego, o Einstein tem uma frase que eu gosto muito, que é, você não tem como resolver um problema no mesmo nível de percepção que o criou, entendeu? Então, o que é que acontece? Você quer resolver o problema no ego, ego, querendo consertar o próprio ego, não vai, não vai funcionar isso, não dá certo, não dá certo, é um argumento atrás de outro argumento, ou seja, é uma cilada atrás de outra cilada, por isso tem que se permitir sair para um outro patamar, né? Tem que ir para um outro patamar, tem que ir para um outro patamar onde você pare de olhar para o problema, né? E você simplesmente confie que a solução vai aparecer de alguma maneira, né? Simplesmente vai acontecer, né? Você não precisa estar ali fustigando, você não precisa estar ali mexendo na ferida, né? Porque a gente fica querendo resolver num nível que não é solucionável. O ego, ele não tem essa preparação para resolver os problemas, ele tem, ele na verdade é um criador, ele é um simulador de problemas, você está usando o simulador de problemas para resolver o problema, então isso não vai funcionar. Só aumenta os problemas, né? Só aumenta os problemas, aí você entra num processo de autotortura, né? Que é muito comum, então é assim, ter essa clareza, nós conseguimos, nós começamos a dar energia para o inimigo, né? De dar energia aquilo que nos tira a força, de dar energia para aquilo que tira o nosso poder, né? A gente vai esvaziando, né? Ou seja, é conseguido mergulhar, ficar mais tempo nesse estado de presença, nós vamos olhando também situações, às vezes inesperadas, que acontecem de conteúdos emergirem, né? Só que você passa a ter uma outra relação com os conteúdos, né? Ou seja, você olha sempre para os conteúdos, nós passamos com a mente mais treinada, à medida que a gente vai treinando, a gente olha para esses conteúdos de uma outra maneira, entendeu? Então, é essa relação que muda. Agora, isso não é possível fazer se você está no nível do estresse. Então, o estresse também, o Randolph, está por trás hoje, segundo as pesquisas científicas, em torno de 80% das doenças tem como origem o estresse. É uma mente acelerada, é exatamente essa faixa onde nós estamos abaixo dos 200 Hz, ali naquela vibração da raiva, da preocupação, da insegurança e nutrindo esses programas, né? Então, é muito importante, por exemplo, eu estou agora aqui num lugar em contato com a natureza, resolvi começar o ano em contato com a natureza, exatamente para ter essa liberação do estresse, entendeu? Porque aí a natureza absorve, ela transforma, né? Ela transforma, simplesmente andar de pé descalço é uma coisa maravilhosa, né? Você botar os pés na terra, hoje eu recebi uma... Descarga, né? Então, assim, as pessoas não fazem ideia, né? Os japoneses, que são os mestres da medicina da floresta, né? Eles chegam a dizer que uma das piores invenções da humanidade foi os calçados de plástico, né? Os calçados de plástico que viram com a terra, né? Uma conexão com a terra. E agora os estudos científicos, hoje a Thaís, faz parte da minha equipe, mandou uma matéria falando sobre isso, porque tem os íons negativos da terra, né? Que você também tem na cachoeira, um banho de cachoeira, você toma... Você passa 10, 15 minutos no banho de cachoeira, você tem uma renovada, entendeu? Porque aqueles íons negativos, eles saem fazendo uma limpeza geral. Quando você bota os pés na terra, você também está fazendo essa limpeza, né? Então é como se fosse um fio terra puxando tudo o que é cargas em excesso. Suga! Pois é, ontem eu fiz uma meditação e teve uma pessoa que disse, olha, eu acho que eu... Essa... A gente tem alguma mudança eletromagnética, porque explodiu aqui uma luz na minha casa, não sei o que foi, eu digo, olha, pode acontecer, pode sim, tem pessoas que dão choque, no nível grande que ela está dando choque, queima coisa na casa dela. Encosta dentro da... Por isso que tem que fazer, tem que desaterrar, botar um pezinho na areia, botar um pezinho na grama, para tirar essa situação, né? Isso, tira mesmo dentro de casa, fica descalço, na medida do possível, claro que às vezes tem uma pessoa que está em um lugar que está muito frio, o chão está congelado, claro, você tem que ter seus cuidados, mas... É ter um momento para abraçar uma árvore de pé descalço, ficar ali cinco minutos, entendeu? Então, tudo isso hoje vem sendo comprovado pela ciência, e os japoneses, há muito tempo que eles vêm falando sobre isso, né? Hoje você tem de dois milhões e meio a cinco milhões de japoneses indo para a floresta todos os anos tomar banho de floresta. então é uma coisa que eu venho recomendando muito para as pessoas, eu estou querendo aumentar cada vez mais esse tempo, de ter uma periodicidade de contato com a natureza, é uma coisa que eu tenho recomendado muito, né? Esse livro que eu vou lançar em breve, tem um capítulo só sobre a medicina da floresta, onde eu estou exatamente pesquisando esse distanciamento que nós tivemos da natureza que leva o homem a fragilizar seu sistema imune cada vez mais fraco, né? E um dos fatores é esse distanciamento da natureza, o distanciamento do sol, né? Então, a gente está começando um ano novo, então é uma coisa que eu recomendo aqui a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Que dê uma prioridade a esse ano a ter mais contato com a natureza, contato com o sol, enfim, até mesmo em sua casa, você pode ter mais plantas em casa, pode ter algum tipo de atividade, de colocar a mão na terra, deixa as crianças brincar com a terra, aí um recado para as mãos, né? Um dos livros que eu tomei como referência ao Randolph é um livro em inglês que é Let Them Eat Dirty, ou seja, deixe eles comerem sujo, né? Mas a gente não ganhava a imunidade desse jeito? Minha mãe falava larga o moleque na rua, deixa ele ganhar a imunidade desse jeito aí, minha mãe falava isso para mim, deixa ele ficar sujo mesmo, tá certo? É, então exatamente, né? Então, isso a gente treina o sistema imune, né? Esse excesso de cuidados higiênicos, ele está deprimindo o sistema, deixando o sistema despreparado para lutar, entendeu? Então faz parte, deixar a criança, deixa ele brincar com a terra, claro, você vai no banheiro, lava as mãos, você vai comer, lava as mãos, mas enquanto isso, deixa lá brincar, deixa, né? Deixa, deixa... Eu sou a favor também disso aí. Oi? Eu sou totalmente a favor, eu tenho um filho meu de cinco anos, eu meto ele na terra, faz, vai bagunçar, depois a gente lava, a gente dá, depois dá um banho, arruma tudo, não tem? Isso aí tem que ser criado desse jeito mesmo, porque eu fui criado desse jeito, né? Minha mãe falava, falava, deixa a mulher que ganha anticorpo, caiu no chão, assopra e come, que tá tudo certo, fica frio, não tem? E vamos, vamos sem, sem esse tipo de... E, Wola, se tu tá adorando esse nosso bate-papo, eu queria... Quais são as principais dicas? Olha, então, você já deu banho de floresta, dentro da possibilidade, eu, por exemplo, tô em São Paulo, eu vou lá no parque do Ibirapuera, na hora que dou uma caminhada, tiro meu tênis, e eu vou lá, ando naquele gramado do Ibirapuera, então eu crio... Proximidade de rituais que possam criar um novo fluxo energético em mim. Quais são outras dicas que você pode dar pra galera que tá assistindo, pra gente, pra conseguir começar a ganhar consciência, pra fazer pequeno? Quanto tempo de meditação? Como que a gente pode fazer um despertar de consciência utilizando nossos cinco sentidos de uma maneira consciente? Como que... Quais são as dicas que você passa pro povo pra gente poder tirar o máximo de proveito possível dentro de uma situação que seja viável para o nível de consciência da grande maioria? Olha, olhar pra todas as dimensões da existência, né? Então, nós temos a dimensão material, a dimensão mental, emocional, espiritual, né? Artística, né? A arte também é uma coisa muito importante, que muitas vezes é bem presenciada. Ter cuidado também com a qualidade da arte, porque às vezes você ouve coisas que estão num nível de frequência muito baixo, né? Boa, boa observação. É, porque do ponto de vista quântico, tudo termina sendo nutrição, né? Então, é muito importante as pessoas terem clareza, Rodolfo, por exemplo, nós hoje temos uma quantidade de veneno muito grande no Brasil, Então, ter cuidado com a alimentação, ver na sua cidade se tem uma feira orgânica para diminuir essa quantidade de toxinas, a quantidade de toxinas que o brasileiro está consumindo por ano é muito alta, é muito veneno, né? Nesses últimos anos aumentou drasticamente a quantidade de agrotóxicos, já era muito grande, nós somos campeões mundiais há muito tempo, né? Estamos ficando com esse troféu aí há muito tempo. Então, assim, cuidar do corpo, ou seja, o nosso corpo é que nos carrega, né? É que nos carrega a energia, e essa energia vital ela precisa ter um corpo acolhedor, né? E esse corpo tem uma inteligência absurda. Eu costumo dizer que o melhor médico que nós temos ele habita dentro de nós, é o que eu chamo do médico quântico, né? Que é até um título de um livro do Amido Goswami, né? Porque nosso corpo tem uma sabedoria muito grande, as nossas células têm uma capacidade absurda, né? De se comunicar, de criar reações químicas, chega a criar até de 100 mil a 6 bilhões de reações químicas por segundo. Então, primeiro, ter confiança que nós temos um corpo muito poderoso com inteligência absurda, mas esse corpo ele não pode servir de depósito de lixo, né? Então, ter cuidado com as toxinas, né? As toxinas, quais são os níveis de toxinas que nós temos? Então, nós temos as toxinas que vêm dos alimentos, contaminados com agrotóxicos, dos produtos alimentícios industrializados, né? É que quando isso você consome numa pequena escala, o nosso corpo tem que fazer toxina, mas todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, o corpo vai chegar um momento que ele vai espernear e vai adoecer. É igual colocar a gasolina adulterada no tanque do carro, nos primeiras vezes ele não dá nada, mas coloca constantemente para ver o que vai dar lá na frente. Vai dar problema. Então, a grande questão é isso, é ter essa clareza. Então, assim, procurar pelo menos uma parte significativa é qualificar, qualificar e, assim, tirar. Às vezes, quando eu falo nessas coisas, tem pessoas, não, mas a comida orgânica é muito cara. Olha, tira essa palavra caro do seu vocabulário, entendeu? Porque aquilo que é investimento em nós mesmos, isso não tem preço, isso não tem caro. Perfeito. Perfeito. Você vai para o remédio, vai para o médico, isso é que é caro, entendeu? Mas investir... Vai passar por procedimento cirúrgico, vai ficar em UTI, vai gastar muito mais. Entendeu? Agora, investe, investe em qualidade de vida, e tira essa palavra caro, é bom para você, é investimento no seu corpo, você está cuidando das suas células, das suas bactérias, então faz isso aí, faz com desprendimento, porque isso não tem preço, e quem vai ganhar é você, vai sair barato, na verdade. Ou seja, então tira essa palavra caro do vocabulário. Caro é ficar doente, está escrito ali. Caro é ficar doente. Isso é caro. Perfeito. Exatamente isso. Então, cuida do corpo, então cuidar do corpo é esse cuidado para diminuir esse número de toxinas, é o cuidado de fazer uma atividade física regular, porque realmente atividade física é algo comprovadamente extraordinário, é uma coisa também reconhecidamente maravilhosa, assim, para o nosso cérebro, é dançar, se você puder dançar, dance, se você puder cantar, cante também, isso é uma coisa extremamente saudável para o cérebro. Porque também tem frequência vibracional que te eleva a frequência, a gente passa, justamente tudo isso é frequência, ele acaba mexendo todo com o nosso sistema fisiológico, atômico, essas coisas, aumentando a vibração, sensacional, gostei. Vou sair dançando já, vamos pular aqui um pouco. É, com certeza, e quando você, e naturalmente, claro, que não dance qualquer música, dance uma música que tem uma vibração elevada também, né? Porque, assim, é importante entender, né? É importante entender que uma música que você ouve, uma notícia que você ouve, tudo vai virar código, né? Tudo vai, vão ativar as chaves dentro de você, entendeu? Então, assim, tenha cuidado com o que você está ouvindo na TV, né? Tenha cuidado com o que você está falando, porque isso vai gerar informação e vai se transformar em memória, entendeu? Então, assim, esse cuidado, né? Da qualidade do que a gente fala, a qualidade do que a gente ouve, a qualidade do que a gente canta, do que a gente dança, é muito importante, porque, assim, é como se você está, você é, digamos assim, é o grande manancial, né? E aí, se você está poluindo a sua própria fonte, o que vai sair de uma fonte poluída, vai sair água poluída, naturalmente, né? Então, assim, esse cuidado é um investimento que vai exatamente, vai nos trazendo mais qualidade de vida, mais clareza, né? Então, eu vou começar a olhar para a realidade dentro dessa perspectiva que tudo é vibração e que eu tenho uma capacidade, todo ser humano tem uma capacidade absurda de gerar memória, né? Então, quanto mais entes tóxicos você estiver convivendo, significa que mais toxinas você vai ter também, né? E mais toxinas significa mais peso, né? Menos leveza na sua vida, né? Menos saúde, menos energia, porque você vai começar a direcionar a sua energia para fazer essas limpezas, né? Para estar se limpando, né? E o que acontece é que muitas vezes as pessoas adoecem e elas vão lá para a farmácia, na quantidade de farmácias, uma coisa absurda, eu estava vendo agora à noite a quantidade de farmácia aqui em João Pessoa, né? Até a quantidade proporcionalmente maior do que a quantidade de farmácia em São Paulo, né? Eu acho que Recife talvez venha até dar dor porque a farmácia tem em si foi uma coisa absurda. E é exatamente isso porque as pessoas estão nesse movimento, né? Aí sentem a dor de cabeça, sentem qualquer coisa e aí vai lá e coloca mais toxinas no corpo, né? E às vezes elas estão doentes porque elas estão intoxicadas, seja de intoxicação alimentar, seja de intoxicação pelas emoções, seja intoxicação por questões traumáticas, então nós precisamos olhar para a nossa história, né? Olhar para a nossa história com carinho, olhar para a nossa ancestralidade, ou seja, buscar olhar em todos os aspectos, né? Então esse cuidado, esse cuidado integral. E aí a floresta, eu já falei, o sol é essencial também, sol. Se você, claro que eu sei que as pessoas que moram em cidade grande, elas estão tendo cada vez menos oportunidade de tomar banho de sol, às vezes ela pega um metrô, vai para o trabalho de metrô, volta de metrô, vai ter que usar um terno, então não tem como, né? Então usa a reposição de vitamina D3 porque, na verdade, o que está por trás dessa pandemia, a grande vilã dessa história... É a falta da vitamina D, né? A vitamina D3, 10 pessoas, 9 estão com deficiência, né? E os métodos alopatas estão completamente desinformados, estão mandando as pessoas tomarem 600 unidades por dia, que é um número baixíssimo. Que é nada. 10 mil, né? 10 mil por dia, se você tem 50 quilos, se tiver acima de 70, toma 15, se tiver perto de 100, já toma 20 mil unidades, entendeu? Então, enfim, olha com cuidado para isso aí. E o outro aspecto, o outro aspecto voltado, o cuidado com a informação que gera toxina e o investimento em informação que nutre, né? Ou seja, que traz leveza, que nos coloca dentro de uma perspectiva de ter mais sabedoria, de ver exemplos de pessoas que estão superando as coisas, que estão... que se transformaram, porque todas as pessoas passam por desafios. Não existe essas pessoas que nasceram, nascer iluminadas. Isso não existe, na verdade, isso é lenda. Então, todas as pessoas passam... É um processo. Procura aprender com as pessoas que estão superando, que estão se aperfeiçoando, porque a gente precisa também se nutrir de bons exemplos. Nós precisamos nos nutrir de esperança. Nós estamos numa onda de muita desesperança, de muito desespero, de muita raiva, de muito ódio, de falta de diálogo, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, isso é muito importante. E aí, esse momento do... Esse momento do silêncio, esse momento do silêncio, é uma outra coisa muito importante, Rohrendorf. É a água, viu? Isso aqui é muito importante. O pH da água é importante também, né? É a água e a quantidade de água, né? Então, o ideal é a pessoa tomar por quilo de peso, 35 ml por quilo de peso, entendeu? Então, andar sempre com uma garrafinha de água, né? Porque eu mesmo, se eu não tiver com uma garrafinha do meu lado, se eu estiver trabalhando, muito empolgado de fazer uma coisa, esqueça de tomar. Então, eu vou ter que tomar 3 litros e meio, né? Então, você faz a conta quanto eu peso. Então, eu vou ter que tomar 3 litros e meio. Faz a conta quanto eu peso. Você tem... Você... Nossa, então você está... Está mais de 100 quilos? 100 quilos. 100 quilos. 100 quilos, né? É, 3 litros... Exatamente, 100 quilos, 3 litros e meio, 100 quilos. Então, seria isso aí. Essa é a orientação, né? Essa é a orientação. Eu tenho 78, 80, então eu tomo aí mais ou menos... Deveria tomar, né? Nem sempre eu consigo. É um dos meus pontos, digamos assim, de aprimoramento... É o seu desafio. É um desafio pra mim. Eu tenho consciência, mas às vezes me esqueço. Então, eu fico aqui, ó, com a garrafinha do meu lado, tá? Então, a coisa fundamental é toda a comunicação celular através da água. A água tem uma memória e, claro, uma água de boa qualidade é fundamental, uma água... É importante, né? E ter esse tempo, né? E ter... E ter... Da troca com... É o que o Oxo chama de solitude, né? Ou seja, de curtir estar com você também. Porque às vezes as pessoas têm medo de ficar sozinhas. Elas querem... Elas chegam em casa, tem gente que chega em casa e liga a televisão. Nem tá vendo a televisão, mas tem que estar a televisão ligada. Tem que estar ouvindo alguma coisa. Pra se sentir como se tivesse acompanhado de alguém, né? Pois é, né? Filtro de barro é legal também. Tem bons filtros de barro aí também, Carminha, né? Então, assim, ter esses cuidados. Ter esses cuidados e limpar e olhar pra essas memórias. Então, assim, estar limpando as memórias diariamente e colocando a gratidão, também um estudo de Harvard que é chamado da Ciência da Felicidade, é essa questão de colocar, como você tem aí o potinho da gratidão, né? Então, a gente tem esse hábito de se acostumar a agradecer e sempre que você for se pegar, se flagrar no campo da negatividade, que não é uma coisa difícil de acontecer, porque, como eu falei, o cérebro, ele tem esse viés negativo pra negatividade, ele tá treinado pra simular a negatividade. Então, quando você se pegar nessa... quando você se flagrar entrando na negatividade, entra com o antídoto da gratidão, né? começa a agradecer por alguma coisa, né? Ou seja, sai dessa... É um drible de corpo, né? Faz esse drible... Nesse estudo da felicidade, ele mostra que existe uma parte do nosso neocórtex que é onde mora a depressão e a ansiedade, é exatamente o mesmo lugar que ele tá a positividade e a gratidão. Então, não tô falando que uma pessoa depressiva não seja grata, ok? Mas a chance da pessoa não reconhecer diversas coisas que tem de bom que está acontecendo no momento dela, se ela percebesse, ela teria menos oportunidade de se tornar depressiva, porque eu começo... Eu brinco, né? Às vezes, com as pessoas que eu converso, eu falo assim, meu, pega daqui, daqui até aqui, me acha 10 motivos pra gente agradecer. Ou 20. Dá pra achar um monte. Pô, eu tô enxergando, eu tenho sobrancelha, eu tenho cílios, não sei o que... Você começa a desenvolver uma capacidade de achar coisas pra você agradecer, você fala, caramba, eu tô reclamando do quê mesmo? E aí você começa a transformar a tua própria vibração, você começa a criar neuroplasticidade, a gratidão, ela é poderosa, e a gente precisa ter isso. Quando a gente tem essa consciência, aí fica muito mais fácil da gente ficar sozinho, porque eu começo a ter a gratidão de estar comigo, eu começo a sentir bem, eu começo a sentir essa presença do divino em mim, que a gente está, que essa inteligência infinita, que está dentro e fora da gente, regendo tudo, e quando você percebe isso, você ganha a satisfação de viver essa vida. E aí você consegue contagiar positivamente também as outras pessoas que estão ao redor. Faz sentido o que eu tô falando, Wallace? Para, todo sentido, é isso mesmo, né? Isso tudo tem a ver com o autoconhecimento, né? E naturalmente, Roendorf, se nós aumentamos esse tempo de presença, daí que a meditação passa a ser, digamos assim, uma estratégia extremamente favorável, né? Porque no estado meditativo, nesse estado de presença, né? Eu posso aumentar essa auto-observação e eu posso também fazer essa mudança, essa mudança de chave, né? Ou seja, sair de um campo de negatividade para entrar num campo de gratidão de maneira consciente, fazer isso conscientemente como estratégia, entendeu? Então, é um processo de reeducação. Então, da mesma forma como nós estamos em uma cultura de muita negatividade, de direcionar o nosso olhar para a crítica, né? Então, assim, ou para a escassez, nós podemos nos reeducar. Então, é um processo de reeducação, porque toda essa carga recebida ao longo dos anos, ela criou um banco de dados, gerou um software, né? E gera uma memória corporal. ao ponto do nosso corpo se transformar na nossa mente subconsciente, né? Porque você tem ali as células posicionadas, né? Porque elas disparam todo o processo de produção de proteínas, né? O processo epigenético se dá a partir das informações que chegam nos receptores celulares, né? Então, no momento que você tem essa compreensão e percebe que aquela raiva recorrente é um vício, né? É um vício e como todo vício é um software, é um programa, né? Então, para que alterar o programa significa alterar a faixa de frequência, né? É como se você está ali, você está ali ouvindo rádio, está ouvindo a TV e você diz, eu cansei desse canal, cansei dessa rádio aqui. Então, você tem, agora você tem que alterar a frequência, né? Você tem que alterar essa frequência. daí os bons hábitos, né? Como eu falei, aí em várias áreas, seja na atividade física, seja em ouvir uma boa música, seja em cantar, seja em dançar, enfim, né? Tomar água. Então, tudo isso são contextos que vão, é como se nós estivéssemos entregando para o nosso corpo, né? As condições para que ele administre essa complexidade da melhor maneira possível, né? Porque aí chega um momento que quando nós criamos as condições favoráveis, chega para o corpo e diz, olha, resolve aí, que eu sei que você sabe, eu estou aqui, eu estou criando as melhores condições, eu sei que você, eu sei que você tem condições de me curar. Tem competência para isso. É, tem. Eu sei, eu confio, né? Você vai dormir e diz, olha, amanhã tu me traz um resultado aí, que eu sei que você sabe, você sabe como fazer, né? Então, a gente entra no outro. Uma das coisas que o pessoal acaba, uma das coisas que o pessoal acaba também deixando de curtir, porque todo mundo quer, que nem, por que que existe o tanto de farmácia que tem? Porque todo mundo quer alívio imediato, quer se livrar de uma coisa que está instalada faz tempo, de uma hora para outra. E as pessoas precisam aprender a curtir o processo. Não existe transformação sem um processo, né? Ou se eu ficar nove horas na academia hoje, treinando, musculação e tal, eu não fico forte. Mas se eu ficar todo santo dia, meia hora por dia, eu tenho a tendência de construir um corpo, uma estrutura muscular forte, diferente disso. Então, quando a gente aprender a curtir o processo, a fazer pequenas transformações lentas e progressivas, entender que eu posso até acelerar o processo, mas eu não posso queimar a etapa. A gente tem que ter esse discernimento e as pessoas com lives como essa, eu falo para você, eu admiro demais o seu trabalho, eu curto demais o seu trabalho, e eu sigo uma linha, eu pego a tua linha, e eu vou, eu fico ali estudando. Cara, porque informação, hoje a gente pode passar 24 horas por dia no YouTube, a gente não vai ver tudo que tem disponível para a gente de informação. Então, eu preciso começar a pegar uma linha de informação e começar a fazer dela a prática para se tornar conhecimento aplicado e aí, com o conhecimento aplicado, a gente se tornar mais sábio e aí aprender a curtir a jornada. Não o destino final, mas a jornada que é o grande segredo da brincadeira. Então, eu gosto muito, pessoas que estão assistindo essa live, que vão assistir agora, pô, pega a linha, curte o Wallace, vem comigo, veja o Gustavo ou qualquer outra pessoa, mas faz e coloca em prática. Não adianta você ver, escutar a beleza e tal e não fazer nada ou então achar que faz tudo hoje e amanhã depois não faz mais nada. Faz sentido isso que eu estou falando, Wallace? Totalmente, totalmente. Você tocou num ponto aí muito especial, porque as pessoas estão muito atrás de pílulas mágicas, estão atrás de fórmulas mágicas e eu costumo dizer que na verdade não existe a pílula mágica. Aliás, existe a pílula mágica e a pílula mágica somos nós mesmos. Nós somos a pílula mágica. Ou seja, então nós somos a pílula mágica. Então, quando você está ou quando você passou por alguma situação de decepção, enfim, de acidente, de perda, seja lá o que for, então que tal olhar para isso como uma oportunidade? Porque se você vai lá para a farmácia, por isso que as farmácias, talvez, eu fico imaginando que a farmácia talvez seja o melhor negócio do mundo hoje, porque as pessoas estão tão amedrontadas, elas estão tão empoderadas, que elas não reconhecem o seu próprio poder. E aí, quando você traz essa coisa da jornada, tem uma jornada que nos leva ao aprendizado, a sabedoria é algo que vem de um aprendizado, onde, num momento, eu não sei resolver um problema ou aquilo me atormenta, e se eu simplesmente vou lá na farmácia e acho que vai uma fórmula mágica sem aprender nada, sem tirar nada desse contexto, então eu vou estar o tempo todo sendo refém dos problemas, ou seja, eu vou estar o tempo todo dependendo de alguém ou dependendo de algo, e na verdade todos esses desafios... A solução está aqui, né? É, todos esses desafios eles estão nos convidando exatamente para que a gente afine, é como se a gente está, é uma orquestra, o corpo humano é uma orquestra com milhares de instrumentos, as nossas células, os nossos órgãos, as bactérias que habitam do nosso corpo, né? E cada um toca lá uma música, toca lá uma afinação, e nós estamos buscando a afinação perfeita, então o processo de saúde é essa orquestra estar afinada, está tocando todo mundo bem, entendeu? Só que o maestro somos nós. É a famosa harmonia, né? A famosa harmonia, então nós somos o maestro dessa orquestra, né? Então quando o maestro não assume a responsabilidade da batuta, né? E passa a responsabilidade para outra pessoa, então fica complicado, né? Você vai dizer, olha, é o seguinte, eu não tenho competência para gerenciar a minha vida, eu não tenho competência para lidar com esse problema de saúde, eu não tenho competência para lidar com meus problemas de relacionamento, eu não tenho competência para isso, para aquilo, resolve isso para mim, aí você terceiriza, né? Bota na mão de alguém, entendeu? Mas olha, as pessoas, cada uma, estão com seus desafios, cada uma estão com seus desafios, né? E cabe a nós, eu sempre falo da perspectiva que muitas vezes nós estamos querendo mudar as tuas ou querendo mudar o mundo fora de nós, quando na verdade o grande desafio é mudar nós mesmos, é aperfeiçoar nós mesmos, então nós estamos aqui para isso, então o jogo é aqui dentro, trazer essa responsabilidade, tá? E essa questão da jornada que você trouxe é muito importante, porque se eu passo a olhar para tudo como uma jornada de aperfeiçoamento de aprendizado, eu vou estar exatamente na corrida de obstáculos, uma corrida de obstáculos que cada vez que eu salto um determinado obstáculo eu vou conseguir saltar com mais facilidade e quem sabe eu não posso também me transformar num professor para orientar as pessoas a saltarem aqueles obstáculos também, né? Então, ou seja, você transformar aquilo que era uma deficiência em uma habilidade, né? Ou seja, eu aprendo, eu compartilho, eu me aprimoro e eu agora possibilito outras pessoas a aprenderem o caminho também, facilitar para que outras pessoas aprenderem o caminho. Então, eu acho que isso é essencial, essa questão da autorresponsabilidade, né? É o que nos tira dessa... para que a gente tenha um mundo com menos farmácias, com menos hospitais, a gente precisa trazer as pessoas para esse campo, né? Infelizmente, as pessoas estão muito amedrontadas, elas estão muito suscetíveis a negatividade, a ouvir histórias negativas, né? E eu acredito que a gente está num momento de transição, num momento de transição planetária muito intensa, onde os dramas são muito intensos, no entanto, por trás disso tem um tesouro, né? Tem um tesouro aí que é exatamente a gente aprender a gerenciar esses desafios, né? E transformá-los em oportunidades. Perfeito. Tanto é que eu levo uma... Ó, aqui eu levo tatuada, que não sei se vai dar para enxergar, mas o meu mantra é tudo é dádiva e oportunidade. Tudo é dádiva e oportunidade. O pior cenário que seja dádiva é a bênção, é o presente divino que está aqui diante da minha situação para despertar a minha consciência e a oportunidade de eu acelerar meu processo evolutivo. Esse é um grande mantra que eu levo comigo. Então, independente, naquele momento o nosso ego vai sinalizar como ruim, né? E eu preciso aprender a gerenciar, dominar essa situação para eu entender qual é a dádiva e a oportunidade, né? Que eu gosto muito quando o Mário Sérgio Cortella fala sobre o vento chamado Obiportus, que é o Obiportus é o nome do vento que acelerava a jornada dos Marus e já chegarem mais rápido no destino deles. Ele se sentia como se fosse aquele famoso vento de polpa no avião para acelerar e ele chegar mais rápido no lugar. E esse vento do Obiportus que deu origem à palavra oportunidade, todo mundo está tendo a oportunidade de acelerar o processo. Não precisa queimar a etapa, mas você está acelerando o processo desde que você perceba as dádivas que estão sendo lhe entregues para você ganhar a consciência do que você pode melhorar ou do que pode ser melhor dentro do teu contexto familiar, no teu contexto social, profissional. E assim a gente fala opa, como eu posso evoluir e contribuir com a pessoa que está próxima de mim? Então Jesus Cristo lá deu aquele maior mandamento, ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O próximo não precisa ser o cara que está lá na Etiópia, o próximo é que está dentro da minha casa, caramba. O próximo é que está do lado da minha casa, é esse, vamos fazer o melhor para esse contexto, com certeza a gente constrói um mundo melhor partindo daquilo que você acabou de falar, que é da gente. Quanto melhor, mais eu me amar, mais competência eu tenho para amar o meu próximo e o amar é o autocuidado, é a autorresponsabilidade, é a disciplina, é fazer melhores escolhas, tudo isso vai proporcionar para a gente a possibilidade de acessar novos níveis e entender que existem níveis infinitos de evolução. Então a gente está engatinhando dentro desse processo. E eu gostaria até de escutar um pouquinho mais você com relação a essa percepção de ganho de consciência. Pois é, Roendorf, eu conheci um médico, o doutor José Laércio do Egito, que era uma pessoa notável, ele foi um dos precursores da homeopatia, ele formou um dos médicos da homeopatia do Norte e Nordeste do Brasil. Ele não está mais nesse plano, mas quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu estava querendo me aprofundar nessa questão da consciência. e aí uma amiga me convidou para um lançamento do doutor Zé Laércio, ele estava lançando um livro que falava sobre uma sincronicidade, nós ficamos amigos, eu depois fiz o prefácio do livro dele, ele chegou a fazer o prefácio de um livro meu, e ele tinha uma alegoria sobre essa questão da consciência que eu acho muito sábia. Ele fala o seguinte, que a gente pode imaginar, a gente pode se imaginar dentro de um quarto fechado, dentro de um quarto fechado, e imagina uma pessoa que vive dentro de um quarto fechado e ela só tem um buraco, ela vê, a realidade que ela percebe é o que ela vê através do buraco, tem a ver um pouco com aquela coisa da caverna lá de Platão. De Platão. Então, o que ela vê está associado à mente, ela está associada à mente. Então, ela só consegue perceber, ela só consegue perceber aquela, a realidade a partir daquele orifício. À medida que aquele orifício, o que está lá fora, na verdade, o que está lá fora é a consciência, ou seja, é a totalidade, dentro dessa linguagem de que a consciência ela já é, ela é a totalidade, nós precisamos acessá-la, ela está lá disponível, né? E nós, e o mecanismo de acessar a consciência é a mente, né? Então, a medida, e a gente trazendo essa alegoria para o dia a dia, à medida que nós investimos em autoconhecimento, à medida que nós saímos do campo da vitimização, e nós procuramos significar a nossa jornada, nós buscamos rastrear também a causa do que nos faz sofrer, das nossas dores e sofrimentos recorrentes, nós temos uma pista clara, nós começamos a desenhar uma pista clara que vai ampliando o nosso horizonte de percepção. É como se aquele buraquinho, à medida que eu vou ampliando a minha percepção e tendo uma compreensão maior, ou seja, transformando o aprendizado em algo onde eu começo a ter soluções mais sábias na minha vida, mais leves, com mais leveza, mais cooperativas, mais agregadoras, mais amorosas, entendeu? Mais despojadas, né? Então, é como se aquele buraco vai se abrindo. à medida que o buraco vai se abrindo, você vai... Ou seja, a realidade ela sempre esteve lá, né? A questão... O campo de visão amplia. É, eu estava com a mente estreita, mas a mente estreita você diz, não, a realidade é isso aí, eu só vejo isso, eu não consigo ver além daquilo, né? Mas à medida que eu me abro, né? E aí tem a ver com essa questão da coragem que o David Hawkins fala, é a coragem da transformação, porque a transformação dói, né? A transformação faz parte da zona de conforto, né? Dessa zona de conforto, né? Então quando eu tenho a coragem de perceber que essa dor da transformação é como a dor do parto, faz parte, ou seja, é algo que é traumático, mas ele é essencial, né? Para que você saia, né? Você faça uma transição. Então os processos de transformação, eles costumam ser dolorosos e é uma dor, né? Digamos assim, misturada com o prazer, né? Como as próprias mulheres falam, né? Que o próprio parto tem também tem a dor, mas tem o prazer, naturalmente, né? Então o nosso objetivo é nessa alegoria é a gente expandir aí de repente você agora uma parede do quarto não existe mais, então você está vendo agora um horizonte muito mais amplo, entendeu? Você tirar, transformar metaforicamente sair da visão de uma galinha para uma visão de uma águia, né? Você consegue mudar a perspectiva do cenário, né? É completamente o cenário, né? E aí dentro dessa perspectiva, né? Seria, né? À medida que nós vamos adquirindo essas habilidades de identificar as causas do sofrimento, né? E superá-las, né? E transpô-las, e transformá-las em sabedoria, né? Então é como se em algum momento nós entramos nessa integração, onde nós conseguimos nos integrar. Ou seja, não há mais diferença, né? Nós passamos a ser pura consciência, né? Ou seja, nós mergulhamos dentro da consciência. Nós olhamos e nos reconhecemos, né? Nos reconhecemos no mundo, né? E aí nós, as nossas relações passam a ser cada vez mais qualificadas, porque assim, fica muito claro que assim, gerar sofrimento, tem uma atitude deliberada de gerar sofrimento para, seja lá quem for, né? Isso não é um bom negócio, ou seja, gerar um processo de exclusão, né? Seja lá de quem for, Por qualquer que seja o motivo, isso não é um bom negócio, porque você tenta, você faz parte, o outro faz parte de você, entendeu? Nós não estamos num mundo separado, a ilusão... De uma forma isolada. É, a ilusão da separatividade, né? A ilusão da separatividade é um dos grandes problemas da própria humanidade, né? Então você quer resolver as coisas no âmbito da força, da destruição daquele que pensa diferente de você, né? Enfim, Então nós estamos... Eu estou... Na verdade, o termo que... Tem um termo que eles dizem que é a heresia... Tem alguns grandes mestres, né? Que eu acabo acompanhando e se chama-se a heresia da separatividade. Quando a gente... É, a heresia da separatividade. Essa... Foi criada essa percepção, aí foi danoso pra gente, né? Pra espécie humana. Muito danosa, né? Hoje nós estamos vendo como o mundo está completamente conectado, porque um vírus lá que aparece lá no interior da China tá aí no mundo todo, infernizando a vida da humanidade. Qualquer problema econômico que acontece em qualquer lugar do mundo hoje impacta a humanidade como um todo. Então a grande questão é como levar o nível vibracional, né? pra que a gente utilize esse entrelaçamento quântico, esse emaranhamento, né? Essa perspectiva de que somos todos um dentro de uma perspectiva de crescimento, dentro de uma perspectiva evolutiva, dentro de uma perspectiva de ser feliz com a felicidade do outro, né? Colaborativa, ou seja, de ser feliz vendo as pessoas crescerem, ver as pessoas prosperarem, ver as pessoas evoluírem, entendeu? Então acredito que eu tô, eu particularmente com essa, com esse, com esse momento de crise que a gente está vivendo intensamente, né? Eu entrevistei recentemente meu amigo Haroldo Barros, né? Que é um estudioso aí da, da, da astrologia, né? Então ele traz que até o 2022 as coisas não, o pico foi 2020, mas até 2022 nós vamos ter momentos muito difíceis ainda. Mas depois disso nós vamos entrar numa escala, né? É exatamente onde vai, vamos ter esse movimento ascendente consciencial, né? Que ele acredita que lá 2030, 2031 vai estar, estaremos num pico, né? Mas que isso vai, as próximas gerações, né? Vão ainda se beneficiar muito mais. Eu acredito que nós, todos nós que estamos buscando esse, esse caminho evolutivo, né? Nós estamos, digamos assim, contribuindo para que esse, esse processo, né? A gente saia dessa, do domínio do medo para o domínio do amor, né? Ou seja, da, da confiança, né? Ou seja, do que é bem, ou seja, de se sentir bem com as pessoas crescendo, evoluindo, né? diminuindo as desigualdades em todos os níveis e, sobretudo, criando oportunidades para que as pessoas possam evoluir também, né? Então, de forma criteriosa, cada ser humano que está investindo em si próprio, ele é uma fonte irradiadora de possibilidades, né? Porque, a medida que a gente está transformando, né, a medida que nós passamos a ser espelho, nós passamos a ser exemplo também de que essa possibilidade existe dentro da outra pessoa, né? Não é porque nós somos melhores ou superiores, não existe isso. Nós estamos acessando, né? Nós estamos mostrando que é possível acessar, né? E se é possível para mim acessar, é possível para você, é possível para qualquer pessoa que se disponha, aí onde entrar, onde entra essa questão do ativo, que eu chamo de autoconhecimento, né? Ou seja, olha para você, olha para você com atenção, olha para as causas do seu sofrimento, olha para aquilo também que te motiva, que traz brilho nos olhos, entendeu? Porque nós não podemos ver com outros vídeos. Perfeito, está todo mundo como zumbi, né? Acordando, fazendo a mesma coisa todo dia, vai dormir, fazendo o mesmo jeito, que é transformação. Você usou uma frase do Einstein, né, que a gente não pode resolver o problema na mesma dimensão que o problema se encontra, assim como o Einstein tem a que serve muito nesse momento, a gente quer ter, ele chamava de insanidade, aquelas pessoas que querem ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. A gente tem que se permitir agora pegar esse nível de informação disponível e colocar um pouquinho dela em prática. E eu até desafio as pessoas que estão aqui nessa live, que vão assistir de novo, que o que é que você vai fazer com o conteúdo que está nessa live, qual é o primeiro e pequeno passo que você vai fazer amanhã, de diferente que você nunca fez. Eu desafio as pessoas, inclusive, aí se a gente puder brincar aqui, fazer um print, todo mundo que estiver aqui agora na live, faz um print e marca tanto eu quanto o Wallace amanhã, hoje mesmo, com uma frase, com uma coisa que a gente vai repostar a você. Tipo assim, que nova atitude, porque o que faz a transformação é a ação. Então está toda lá, a palavra ação é o que vai fazer toda a diferença. Do que é que você pegou desse conteúdo rico do Wallace? Eu amei estar contigo aqui, vou continuar contigo aqui, até a hora que você cansar, se você cansar, você para para mim que eu paro. A gente continua aqui, porque a gente precisa sim ter esse despertar de consciência e pessoas fazendo coisas diferentes e melhores. Faz sentido o que eu estou falando para você, Wallace? Faz sentido para eu convocar o pessoal de fazer isso daí para se provocar para pelo menos uma ação, para uma ativação. Claro, eu acho isso perfeito, porque hoje nós temos uma quantidade de informação disponível muito grande e tem muitas pérolas na internet, tem coisas maravilhosas, as pessoas que estão realmente determinadas a um processo de transformação de mudança, nós temos hoje um arsenal de conteúdos extraordinários, é aquela coisa e quando você está também nessa vibração, as coisas chegam, como os livros que às vezes saltam nas estandes das livrarias, livros que a gente não sabe, de repente aparece um livro interessante, um conteúdo interessante, então, no entanto, tem que ter cuidado para não ficar só ouvindo, 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 e sem que isso se transforme em movimento, o movimento é essencial e o movimento ele só vem com uma ação, exatamente, agir, é agir, então, eu acho muito bom isso que você está falando e eu reforço até as pessoas que estão nos assistindo aqui, nós estamos iniciando o ano e um ano onde nós já passamos talvez pelo ano mais complexo para mim foi um dos anos mais, digamos, inusitados e mais desafiadores de mais aprendizados que eu já tive, é um ano extraordinário para mim, eu diria, foi muitos desafios e muitos aprendizados e eu acredito que para a maioria das pessoas e para que a gente possa transformar em evolução, em sabedoria, a gente precisa agir, a gente precisa agir, então, sempre que você estiver assistindo uma live como essa ou lendo um livro ou ouvindo um outro conteúdo que seja significativo para você, é muito importante que você se mova, você se mexa, porque, veja bem, se eu estou falando algo aqui que é da minha experiência e que você não conhece ainda essa realidade, então, eu convido você a ver se isso faz sentido, né? A mesma coisa que o que o Rondolf está também falando aí, então, vê se o que a gente está falando faz sentido, né? E você só pode saber se isso faz sentido se você põe em prática, se você tiver ação, se você se movimentar, se você se movimentar, então, é muito importante, é realmente, esse ano foi um ano extraordinário, né? Então, você procurar olhar nessa perspectiva do extraordinário que é o que está empurrando, está mexendo, tirando você da zona de conforto, entendeu? Então, uma palavra extraordinário, só para a gente fazer um adendo nisso aí, que você é um grande especialista, aqui a gente estava vivendo no ordinário, a gente estava fazendo toda, daí, quando acontece uma situação como essa, que é extraordinária, que ela é fora da ordem que a gente estava acostumado a viver, ele chama para a consciência, né? Por isso que a gente tem que ser extraordinário, no sentido de saída daquela mecanismo, daquela frequência e sequência de uma mesma coisa que acaba sendo a mecânica e a gente ganha consciência com isso. Então, eu adorei essa intitular como o ano extraordinário, porque realmente saiu da ordem, daquela rotina, daquele mais do mesmo, fez com que muita gente teve que trazer o senso de solidariedade, da empatia, da compaixão, isso que traz transformação na raça humana. A gente agora tem que entender que não é sobre mim ou sobre você, é sobre nós, né? A gente tem que fazer esse movimento extremamente importante para ajudar, se eu tenho uma competência, se você tem outra, vamos juntar e vamos fazer melhor. Então, vai chegar uma... Chegou, né? Na verdade, esse momento e que as pessoas ganhem cada vez mais consciência. Sofrimento, ele traz a evolução, não tem jeito. Então, vamos evoluir junto. É, sem dúvida, né? E é uma sacudida, o universo está nos dando uma sacudida, né? Vocês estão precisando se movimentar, sair literalmente da zona do conforto. Então, eu cada vez mais tenho olhado para esse contexto que você está vivendo assim como um portal, né? Um portal que está se abrindo. Teve um determinado momento que a impressão que eu tinha é que as pessoas estavam com a mente muito embotadas, né? O sofrimento era muito grande, né? E a sensação que eu tenho, Rondolf, é que a gente está, é como se estivesse abrindo uma brecha, sabe? Está se abrindo um... Um clarão no céu. É, está abrindo um clarão no céu, né? Está abrindo um clarão no céu, né? E que todo... Todo o movimento que a gente... Tudo que a gente viveu, né? E que vai viver ainda, ele vai ser... Ele vai... Nós estamos tendo uma grande oportunidade de uma grande expansão, né? Que é exatamente daquele buraquinho ali apertado, dentro daquela sala ali apertada. Está ganhando um pouco mais de corpo. É um pouco mais de corpo, entendeu? Um pouco mais do corpo e a gente vai sentindo isso no nosso corpo, nos nossos próprios pensamentos, né? É como se um novo fluxo está nos chamando. Até um momento de uma riqueza, assim, incomum que a gente está vivendo. Então, eu convido todas as pessoas para olharem para si próprias, né? Dentro dessa perspectiva de olhar para o seu corpo, mente, como um grande laboratório, né? Ou seja, um laboratório precioso, um laboratório raro, um laboratório excepcional, né? de forma que... E que tem muita tecnologia aí dentro da gente. Como você fala, eu gosto do jeito que você fala. Qual é a tecnologia que está aí dentro da gente à nossa disposição, né? É uma tecnologia muito avançada, né? Então, assim, a gente começar a olhar para essa tecnologia que somos nós, assim, é uma coisa, é algo muito precioso. Porque aí a gente começa, se a gente começa a olhar para essa tecnologia, para essa preciosidade, nós começamos a reconhecer a nossa própria grandeza e sair desse campo da pequenez, desse medo, dessa coisa, dessa dependência de medicamentos, entendeu? E confiar mais nessa inteligência que nós já herdamos isso. Nós já herdamos isso da criação, já recebemos toda essa, recebemos todo esse arsenal, um arsenal extraordinário. O que que fez... Eu acho que essa é o momento que reconhecer essa... Não, fica à vontade, conclui que eu vou fazer duas perguntinhas. Na verdade, o seguinte, o que que eu queria saber, o seguinte, o que nos fez esquecer do potencial que a gente tem? Vai fazer outra ou eu respondo já essa? Pergunta, daí, tipo assim, o que nos fez a gente perder esse potencial que a gente tem que é uma inteligência infinita que também é à nossa disposição e aí como... Daí como ativar essa nova consciência é o que a gente já está falando desde o começo dessa live e o que a gente vem falando há bons tempos. Mas eu queria saber o seguinte, por quê? Por que não? O que nos fez apagar essa consciência se a gente era tão tecnológico? O que que tem a ver com a nossa evolução isso? Olha, nós passamos, quando a gente olha por esse contexto evolutivo, eu conversando com esse o Arodo, ele fala que nos últimos 200 anos essa conjunção que aconteceu agora, ela sempre aconteceu em signos de ar. Então nós vivemos perdão, em signos de terra, ou seja, é a materialidade. Então nós vivemos nos últimos anos um mergulho na materialidade. Então nós tivemos o materialismo científico, nós tivemos o materialismo dialético, e a humanidade, basicamente, o homem, ele se distanciou, ele se distancia da natureza e ele esquece de que a natureza é a fonte da sabedoria. Então ele se distancia e ele quer exercer o domínio tecnológico da natureza mudando as regras, ou seja, ao invés de se submeter com humildade a todo o processo de sabedoria que foi construído através de bilhões de anos até chegar até nós, o homem entrou e quis bagunçar essa história. Então nós simplesmente por ignorância, por se arborar além de toda essa inteligência que se construiu, nós entramos no processo de desconstrução, de distanciamento desse processo. E nesse distanciamento nós apontamos os nossos faróis para fora. Então veja que nós estamos, nós já fomos para a Lua, nós estamos aí preparando missões para a Marte, tem sondas espaciais vasculhando o universo, telescópios indo para os confins do universo, ou seja, nós estamos, nós evoluímos muito na tecnologia do mundo exterior, na tecnologia do mundo exterior. E aí, agora, nos últimos 30, 40 anos, com esse boom do autoconhecimento trazido pela perspectiva da física moderna, que na verdade começa lá no início do século passado, que começou a impactar porque os físicos modernos, o Niels Bohr, o Max Planck, o Heisenberg, o próprio Einstein, se você vai ver o final da vida, o David Bonn dessas pessoas, eles eram pessoas altamente espiritualizadas. Você pega a passagem desses grandes físicos quânticos e você não sabe dizer se é um mestre espiritual que está falando ou é um cientista, entendeu? Eles chegaram praticamente às mesmas conclusões. Então, aí começou a haver uma virada da ciência materialista que predominou até, muito fortemente até o final do século XIX e entrou pelo século XX adentro, foi um dos séculos mais sanguinários, de mais agressividade. Nós estamos pela primeira vez, nós estamos pela primeira vez sem a ameaça de uma guerra nuclear, estava havendo toda essa confusão, mas até há pouco tempo atrás nós vivíamos sob a ameaça de uma guerra nuclear, de uma terceira guerra mundial que ia destruir o planeta como um todo. Então, algumas coisas estão se modificando nesse sentido e com esse conhecimento trazido pela física moderna, pela neurociência, a fisi genética, a psicologia positiva, psiconeuroimunologia, o conhecimento da tecnologia avançada da floresta, o conhecimento da inteligência dos micróbios que nos habitam, porque, na verdade, nós somos quase que hospedeiros dos micróbios, porque nós só somos 10% das células do nosso corpo. os micróbios, na verdade, a inteligência do corpo tem a ver com a estratégia dos micróbios, que são os grandes, digamos assim, estruturadores da vida na Terra, são os micróbios. Então, nós estamos começando a compreender a história e se voltar para esse mundo interior, que é o que os grandes mestres vêm falando há milhares de anos atrás, porque você vai ver lá Jesus e vai para o deserto, o Buda vai ficar lá meditando, debaixo tem uma árvore, ou seja, chega um momento que eles ficam em silêncio, tem um momento que eles ficam em silêncio, então, eles começam de tanto procurar, de tanto procurar, de tanto procurar, de tanto procurar, é dentro, então, nós estamos... Tem uma frase, eu gosto bastante de uma frase do Laí Ribeiro, que é exatamente isso tudo que você está falando nesse universo que você falou dos micróbios, tudo mais, é um universo invisível para a gente, e tem uma parte do Laí Ribeiro que ele fala assim, aquele que pode ver o invisível pode fazer o impossível acontecer, então, o invisível são as frequências, o invisível é o ar, o invisível são os micróbios, o invisível... Então, a gente está aqui, entre eu e você, a gente enxerga, o homem é um ser cego, ele enxerga só 5% do que tem de toda a disponibilidade de conteúdo que está entre nós, só enxerga 5%, houve muito poucas frequências perto de outros animais, então, a gente tem que ganhar realmente essa capacidade de expandir a nossa percepção, de expandir, perceber e valorizar o invisível, porque você está falando aí, são de coisas totalmente invisíveis, que teóricamente, mas existem, então, quando a gente ganha essa sensibilidade que a gente pode, quem poder ver o invisível, ele faz o impossível acontecer, é justamente transformação como você que há 30 anos não toma remédio e tem aquele episódio até que eu gostaria que você falasse um pouco, quando os seus pais em questão de dois meses faleceram e aí você teve uma crise e nesse momento você teve lá uma percepção, você, se não tivesse despertado, ia tomar remédio, ia tomar cortisol, o caramba, aquela coisa toda e você acolheu o luto, viveu a dor e gerenciou isso de uma maneira inteligente, e você escolheu isso e isso passou. Eu gostaria de até saber um pouquinho mais dessa inteligência que você adquiriu, dessa habilidade, dessa maturidade para eu poder aplicar até na minha vida, porque eu não tenho essa competência, mas eu estou ganhando ela cada dia mais, um pouquinho, né? Vamos ver se dá para eu falar aqui, porque eu estou com o celular descarregando e como eu estou aqui no meio do mato, praticamente, né? Ah, não, então é bom. Fala só isso e dá suas considerações finais, porque, ó, já 11, nossa, 11 da manhã, 11 da noite, eu nem tinha visto que voou tanto. Agora que eu vi? Tem uma tomada aqui que eu tentei ontem conectar com ela, mas eu já vi que não está funcionando, mas aqui é o lugar que tem o melhor sinal. Então, essa experiência dos meus pais foram realmente uma experiência de um grande aprendizado, né? Primeiro que eu tive um contato, nessa época, que eu estava mergulhando no estudo do budismo tibetano com o Lama Padma Santen, né? Que é um físico quântico, né? Que se transformou o Lama do budismo tibetano e ele trouxe um grande mestre que, na verdade, morou em Três Coroas, tem um grande templo lá em Três Coroas, né? Que é o Sogyal Riponche e é um grande mestre iluminado lá do Tibete e eu tive a oportunidade de fazer dois cursos com o Sogyal Riponche e um dos cursos que eu fiz com ele era exatamente sobre a morte, né? Sobre essa coisa da transição para uma outra para uma outra dimensão. Então, assim, parece que eu estava me preparando para viver o que eu vivi com a morte dos meus pais, né? Então, não demorou muito tempo depois que eu fiz esse curso com ele. O meu pai veio a falecer, veio para Recife, né? No exame de cateterismo. Ele passou mal e os médicos me chamaram e ele ficou lá tossindo, tossindo até que ele veio a falecer 40 minutos depois, né? E naquele momento, né? Naquele momento eu já exercitei aquele aprendizado que eu tive com o Sogyal Riponche. Eu lembro que eu botei a mão na cabeça do meu pai, né? E foi, assim, algo, digamos, emocionalmente um teste para mim muito difícil porque eu tive que levar ele para a minha cidade, né? Serra Talhada 400 quilômetros 418 quilômetros de Recife, né? E eu numa marcha fúnebre com minhas irmãs chorando e eu dentro do carro, né? E nós seguindo, né? Seguindo aquele cortejo, né? Então, assim, foi uma das viagens, digamos assim, mais impactantes que eu já fiz, né? Você levar o seu próprio pai 400 quilômetros, né? Para ser enterrado, né? E aí, dois meses depois, minha mãe veio a falecer também. E aí, eu volto dois meses para enterrar minha mãe também, né? Então, foi realmente algo, assim, muito desafiador para mim. Na época, eu fazia parte de uma sociedade de educação que eu fui escolhido como presidente, né? E quando, da morte da minha mãe, foi um impacto muito grande. Toda a minha base afetiva desabou em dois meses, né? E eu entrei num processo de estresse grande, né? Eu me lembro que eu estava, certa vez, com minha filha mais velha, Ana Marta, e eu, nessa angústia, né? Eu tive uma crise alérgica. Eu tive uma crise alérgica e meu rosto ficou todo pintado, sabe? Eu comecei a espirrar, alguma coisa. E eu sei que minha filha olhou para mim, só que eu não estava me vendo, né? Ela que estava me vendo. Ela disse, Ela se assustou. Ela se assustou. Você tem que ir para um médico, você tem que ir para o hospital. Eu disse, por que, minha filha? Não, você está com... Você está toda manchada. E aí eu fui no banheiro, aí eu me olhei no espelho, eu digo, ah, bom, não vou para médico nenhum, não, né? Eu não vou para médico, eu sei resolver isso aqui. E aí foi quando eu percebi que eu estava num estado interior, que eu estava precisando de repouso, eu estava precisando de ficar comigo, eu estava precisando de me cuidar. O corpo fala. E viver aquele luto, né? Eu digo, não, minha filha, eu não preciso ir para o hospital, eu não preciso tomar remédio, eu não preciso tomar nada, né? Isso aqui eu vou conversar com o meu corpo, eu vou resolver isso aqui rápido. Eu vou resolver, mas eu estou precisando tomar uma decisão. E foi aí, nesse momento, que eu cheguei para os meus sócios e digo, gente, é o seguinte, eu passei por um processo de perdas muito grandes e eu estou... Meu corpo está pedindo para eu parar. Eu preciso parar. Eu preciso vivenciar isso que eu estou vivendo, né? Então, o pessoal foi compreensivo e eu fiquei um mês, né? Eu tirei férias ali de um mês e fiz esse mergulho interior. Mas em nenhum momento eu tomei qualquer comprimido. Eu fui em alguma farmácia, eu fui em algum médico, entendeu? Realmente, nesse momento, eu já estava nesse treinamento, né? De perceber que era... É, eu estava vivendo um choque, né? Eu estava vivendo uma situação que fazia parte de você perder pai e mãe em dois meses, né? Dentro daquela circunstância, ter levado meu pai também. E aí, eu utilizei todo aquele conhecimento que eu tive lá com o Saul Guial Repoche, também, né? Mergulhei ainda mais no autoconhecimento, na meditação, na respiração. Foi uma dádiva e uma oportunidade. É, eu exatamente. eu vi como uma oportunidade, né? Exatamente. Eu vi que eu estava adiante de uma oportunidade e que era uma oportunidade de eu testar as minhas próprias habilidades que eu estava investindo já há algum tempo, que era exatamente não tomar mais medicamentos, num momento como esse, né? E ali eu vi o olhar de preocupação da minha filha, achando que eu estava com algum problema sério. Eu digo, não, isso está aqui, está na minha cabeça. Então, se está aqui, eu resolvo. eu vou acomodar isso dentro de mim, né? Eu vou encontrar as soluções dentro de mim. Então, para mim, foi realmente algo, foi um desafio, né? Que eu considero, assim, de um aprendizado ímpar, né? E sempre... Você recebeu a faixa preta aí, né? Oi? Você recebeu a faixa preta, né? Da autogestão nesse momento aí. É, da autogestão. Então, eu tive uma experiência de autogestão e aí sempre que tem pessoas, né? Que estão passando por perdas, eu, muitas vezes, eu compartilho com elas dessa minha própria experiência, né? E, assim, e tenho buscado fazer da minha vida todos os momentos depois que eu passei por alguma situação de adoecimento, né? De alguma situação de desafio, eu sempre procurei trazer essa experiência, entendeu? Da autogestão e de dizer, eu resolvo, né? Se eu, né? Se eu estou vivendo essa situação, é porque eu tenho condições de resolver. Então, assim, de trazer essa coisa da autoconfiança, trazer essa responsabilidade e, claro, procurar fazer o melhor por mim também. Aí entra essa questão da respiração, da meditação, da alimentação, entendeu? Então, assim, ou seja, procurar entregar o melhor que eu posso entregar para mim mesmo, né? Porque aí, num nível mais profundo, eu sei que as soluções, elas estão dentro de mim também. Então, isso é uma dica que eu dou para todas as pessoas. É algo que a gente, quando a gente traz a autorresponsabilidade total, entendeu? Assim, não abrir mão da sua, não abrir mão de nenhum 0,0001%. Sem mimimi. É, sem mimimi, sem vitimização. Não, isso eu resolvo, né? Isso aqui, se isso está chegando até mim, é algo que eu tenho condições de... Como? Mas como é que você vai resolver? Sei lá, não sei, mas vai, a solução vai aparecer, né? E a solução, de fato, ela sempre aparece. Então, isso é uma mensagem que eu deixo aí para as pessoas que estejam nos assistindo, né? Ou seja, todas as situações, nós somos seres resilientes, então, essa palavra resiliente que eu, como engenheiro, aprendi na engenharia, é algo que está sendo utilizado de maneira muito interessante do desenvolvimento pessoal. Então, também, isso tem a ver com essa capacidade de adaptação, de resiliência, entendeu? E entender que tudo vai passar, né? Ou seja, a impermanência, no budismo, uma das coisas que eu aprendi muito no budismo, essa coisa que a impermanência, na verdade, é o que permanece, né? Ou seja, o movimento é incessante, o movimento é incessante, ou seja, confiar que esse movimento, né? Nós precisamos... E tem uma versão mais moderna do budismo, que é a teoria da incerteza, né? É, a teoria da incerteza, pois é, tem a ver também, né? Então, é essa confiança, é essa confiança que nós nascemos dotados de uma grande tecnologia, né? E, num determinado momento, nós precisamos, a partir do momento que nós vamos nos fortalecendo no alto momento, nós vamos jogando a responsabilidade também para essa tecnologia, dizendo, olha, eu sei que você sabe como fazer, né? Eu sei que a solução está aí, está em algum lugar, me mostra. E esse soltar é o poderoso, né? Porque você... Isso é... Isso é fé. Isso é fé. É soltar e confiar, né? Soltar e... E deixar... Eu só tenho que te falar uma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado por essas... Foram horas aqui juntos, né? Então, uma satisfação enorme. Eu tenho convicção que eu vou lhe encontrar pessoalmente. Vou te dar um grande abraço. Agradecer esse momento e construir com você uma história digna de transformar o Brasil, porque... Brasil, o mundo, seja lá onde for, porque o Brasil está... A humanidade está precisando desse tipo de conhecimento. A humanidade está precisando desse refúgio. Está precisando se reumanizar. Então, conta comigo nessa jornada, tá bom? Vai ser um prazer enorme poder fazer parte desse hall seleto de pessoas que usufruem do teu conhecimento. Eu sou uma pessoa que ama o desenvolvimento humano, também estou à disposição para entrar nesse campo e ajudar o máximo de pessoas possíveis. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e se eu fosse descansar, porque a gente já está aqui bastante tempo. A live vai ficar gravada para as pessoas assistirem em um outro momento, com conforto, com tranquilidade. E é para a gente também, porque eu já abusei da tua boa vontade. Claro, vamos lá. Bom, para mim foi um prazer estar aqui com você. Parabéns aí também pelo seu trabalho. Para mim é sempre uma alegria encontrar pessoas, conhecer pessoas novas e certamente será um prazer encontrar você pessoalmente e trocarmos um generoso abraço. E aí o que eu diria para as pessoas, além das informações que eu já trouxe aqui, é que nós estamos num momento onde há muita desesperança, há muita desesperança do modelo que nós fomos criados, os médicos muitas vezes são despreparados, porque eu devia ser treinados para ser semeadores de esperança. E muitas vezes pelo despreparo com que eles foram educados, voltados para a doença, eles não sabem semear a esperança. E aí nós criamos também uma cultura de desesperança. Então, muitas vezes as pessoas, muitas vezes elas são elas mesmas, nós somos muitas vezes deseducados a não ter esperança e nós terminamos tirando a nossa própria esperança. Então, uma coisa que eu costumo dizer é que não deixe ninguém invadir o seu espaço, não se permita deixar invadir o seu espaço de forma que alguém tira a sua esperança. Mas, sobretudo, mas, sobretudo, seja vigilante com você mesmo, com você mesmo, porque muitas vezes nós somos os nossos maiores algozes, nós somos os nossos maiores inimigos. Então, não deixe que você mesmo tire a sua esperança. Confie, o que você, como eu falei aqui mais de uma vez, nós somos dotados de uma tecnologia extraordinária. E os processos, a vida é isso mesmo, são processos de altos e baixos, e aproveita os picos que você esteja bem, os picos que você esteja fortalecido, para que você se fortaleça cada vez mais, para que nos momentos, digamos, de alguma dificuldade, de algum desafio, você possa se ancorar nessa esperança e dizer isso vai passar, porque tudo de fato passa, né? Tudo de fato passa e o mais importante é que ao passar você possa colher sabedoria, possa tirar o aprendizado desses momentos. Eu acho que a gente está exatamente, a vida é isso, é esse movimento incessante onde nós vamos viver situações de tristeza, situações de alegria, picos de felicidade, picos de tristeza, isso faz parte da vida, é normal. Tudo é dádiva e oportunidade. Tudo é dádiva e oportunidade, perfeito. Então, eu adorei também essa sua frase aí, essa sua tatuagem também, que fica aí como uma dica para as pessoas, tudo é dádiva e oportunidade. Então, olhar isso e se vestir, eu costumo dizer, se vista de amor, se vista de amor, que é um escudo protetor extraordinário, que nos permite olhar para a realidade com esse olhar de aprendiz. Então, também vamos trazer essa criança, essa capacidade de investigação, essa curiosidade, eu acho que tudo isso faz muita diferença. Então, uma boa noite para todos vocês, um grande abraço, foi um prazer. Faz um sorriso aí, deixa eu tirar um print dessa live aqui. Aí! Boa! Eu quero agradecer e lembra da ação, vamos ativar o movimento, quem fizer o print dessa live, colocar uma ação que vai fazer do que tirou de bom dessas informações que o Wallace compartilhou, aciona, é aí que está a transformação. Então, galera, muito obrigado, um beijo no teu coração, Wallace, foi uma honra enorme. Desculpa, cortou para mim agora. disse para as pessoas, tira um print e nos marca que nós reproduzimos, nós reproduzimos o print. Vai compartilhar. Isso, compartilha. Um beijo. Grande abraço. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.